Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos Srs. Ministros, a Sra. e Sra. do Estado, caras e caros colegas. O Passo Ferroviário Nacional efetivamente foi criado por proposta do Partido Livre, tendo integrado o Orçamento do Estado para 2023 e, portanto, o seu assadono e, neste momento, nós temos que, obviamente, dizer sempre a verdade nesta hemiciclo. Porém, nesta primeira versão, o Passo Ferroviário era de 49 euros e abrangia apenas viagens em comboios regionais. Embora o alargamento, mesmo assim, tenha sido aprovado no anterior Orçamento do Estado, a verdade é que, mais uma vez, a sua aplicação nunca foi executada. Ou seja, neste momento e na prática, o que nós temos sempre do legado do Partido Socialista é que está tudo por executar. E, ou seja, neste momento continua a aplicar-se apenas a comboios regionais. O Governo, neste momento, foi mais longe, quer na abrangência, quer no custo, tendo agora apresentado um passe com um custo de 20 euros por 30 dias de utilização. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta medida é, provavelmente, uma das medidas mais importantes no que diz respeito à colisão territorial e à redução das assimetrias entre o interior e o litoral. A este respeito, é muito importante relembrarmos as declarações na altura do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, a quando das negociações do Orçamento do Estado para 2023. Pedro Nuno afasta passe ferroviário, comboios sem capacidade para receber mais passageiros. Sras. e Srs. Deputados, é exatamente o contrário do que veio aqui dizer, ainda agora, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E, portanto, a nossa pergunta perante estes avanços e recursos constantes, porque é importante que todos possamos ficar a saber se existe ou não existe mesmo esse consenso nacional no que diz respeito ao passe ferroviário, se o Partido Socialista acha que é ou não possível que seja implementada esta solução e qual é que é, na verdade, a posição do Partido Socialista relativamente a este assunto. Muito obrigado.